11, Gersinho Muito bom jogador, olha o Gersinho Rabiscador Gersinho Passo pra vida do goleiro Alencar Traz a informação então Pedro Tá com pressa o Alencar Já levantou bola pra frente buscando a jogada Tentando surpreender ali, mas tava inteiro ali O Alenpreu não tão inteiro assim Perdeu, ganhou a jogada ali o 17 Gersinho é rápido, é veloz, vai bater pro gol Vai fazer um golaço Gol Do operário Gersinho Fazendo um belo gol, um gol obrigado Do garoto Gersinho E no estádio Eurico Caspar Dutra Sobe de cabeça, afasta o perigo Ela vai chegar no Gersinho Em velocidade vem o tricolor Pode pintar contra-ataque Olha que velocidade do Carlos Henrique Engatou uma quinta, partiu pra cima Ali ele busca o Gersinho Tá na boa, olha o tricolor Invadiu a grande área Mandou um petardo Estou com o peito do Daniel Tenta buscar ali o Paul Faz o domínio o Paul Gira a jogada com o Gersinho Olha o Gersinho, vai chegar em velocidade Olha o tricolor E agora vai embolando aí o campeonato Tirando o Cuiabá Os demais começam a embolar Vem pra bola ali o Gersinho É rápido, é veloz Que linda jogada Tentou, batida pro gol Sai jogando novamente ali o Caio Bobeira perdeu o cara Agora o Gersinho em velocidade É muito ligeiro o Gersinho Olha que velocidade do Gersinho Tentou dois a três Chega aí a academia Tocou errado de graça pro David Batista Em velocidade Tenta a saída de bola E o Operário Tenta dar resposta E a falta foi marcada Praticamente todas pelo alto Maranhão também tá muito bem Então esse estilo de jogo Previsível do Operário Favorece a academia Que segue muito bem postada Dentro da sua proposta E vai elevando a vaga pra semifinal Tenta apertar o cinturão de aço Nesses minutos finais aí Do primeiro tempo Dudu Gersinho Paul Tá na cara do gol Vai pintar o gol É bem estudado no meio do campo Ali o Paul Olha o Paul Olha o Paul Henry Em velocidade Já aciona ali o Gersinho Olha o Gersinho Vai rabiscar literalmente Pra cima dos zagueirões Da equipe do time Do Luverdense Olha o Pex Vem pro cruzamento Chega ali Afasta parcialmente o perigo Ali o Eduardo Gondê Em velocidade Vem Gersinho Olha o Gersinho Levou bonito Em velocidade Vem o motorzinho Andar lá na área Faz o levantamento Tentou O Almer Não conseguiu a bola Com o Jefferson Maranhense Recomeça a jogada Com Henrique Tentou passar Acabou levando um tranco ali Contra a equipe Do time do União União Um time também quinhoso Muito bem treinado Pelo técnico Deu Soares Lá vem o trepidor Olha o Gersinho Espeta toda a jogada Lá pelo lado esquerdo Ali Tentou Se inscreva no canal. 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 E aí E aí o Ramon novamente. Acho o Gersinho. Já espeta aqui com o Leonardo. Olha o Tricolor. Tenta avançar suas linhas. Luiz Henrique. Trabalha a jogada. Gersinho. Tá na boa. Olha o Tricolor. Pode pintar em cores. Viva! Chega! Leonardo tá lá em Rondonópolis. Torcendo pra academia também. Olha o chute! Chega! E aí Viva! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é?